Olha que interessante o que fizeram aqui para colocar latas de alumínio É uma estrutura de ferro e colocaram rede, tela né, que coloca em janela Aí fizeram a estrutura de ferro, a tela que usa em janela E aqui embaixo, onde abre para você retirar as latinhas Aqui é o campo de futebol, é um campo de futebol Mas precisa colocar um gramado aí, né Tem a área da churrasqueira também aqui, a churrasqueira dos apartamentos Aqui uma área para você tomar uma ducha E aqui são os apartamentos, ó Banheiro feminino, masculino E aqui os apartamentos Tem como a parte de cima, né, os quartos E a parte de baixo também Vou mostrar um pouco aqui, ó Um apartamento, outro apartamento E atrás dessa escada tem mais dois, duas portas Que é cada apartamento E aqui essa é a vista que a gente tem Né, lá em, tem algumas montanhas Mas tá com neblina Tamo aqui em Maranduba, Ubatuba E do outro lado dos blocos Você tem a garagem e você coloca o carro Você que vem de carro, você coloca seu carro ali Do outro lado dos blocos E tem desse lado também Agora são dez da manhã Vamos para a praia Vamos passar aqui uns dias para Estranhamente Estava precisando Foi um dia chuvoso A maior parte dos dias Que eu estou aqui foi chuvoso Né, mas hoje é o último dia Que eu vou ficar Já apareceu sol Então vamos aproveitar O dia de hoje Olha só quem tá aqui O miguinho Quem lembra dele? No vídeo anterior tem Ele, no vídeo anterior Ele aparece O miguinho tá dormindo Tá com sono Será que ele lembra da gente? Vou postar aqui uma parte do vídeo Que ele aparece No vídeo anterior Que gatinho bonito Quem pareceu novo Que folga Ai, que folga Tá com coceira aí Que isso? Você lembra da gente, miguinho? Só dorme Engordou Engordou, né? Aqui é a SP 055 Nesse sentido Vai embora Volta embora Sobe a serra Desse outro lado aqui, ó Se você for embora na SP Que é essa rodovia aqui 055 Você vai Sentindo Rio de Janeiro Paraty Primeiro você chega em Paraty Indo nessa direção aqui E lá na frente É a praia De Lagoinha Onde eu tô indo agora Que é uns 20 minutos A pé Chegamos aqui na praia De Maranduba Ubatuba Olha Olha Essa visão Aqui é um condomínio De casa Aí você passa pelo condomínio E chega na praia Você desce ali Pega a visão Isso aqui Tá um tempo nublado, né? Mas Um tempo bom aí Pra aproveitar Muito bom Aqui é uma ilha Esse barulho De Maracalma A gente Final de tarde Tempo nublado Pessoal caminhando aí Mar muito bonito Somente agradecer Foi um ano de Muita luta Estamos no começo De mais um ano E bora pra cima Dia 6 de janeiro Completou dois anos Do canal Mas eu tô publicando Esse vídeo depois Porque aqui onde eu tô Tive alguns problemas Com a internet E quero agradecer Grandemente São dois anos De canal Sozinho Lutando Pra dar certo E agradecer Grandemente A cada um Que acompanha O canal O conteúdo Tá cru ainda Mas estamos Trabalhando Pra poder Melhorar O tipo de conteúdo Eu gravo De acordo Com as minhas condições Então Tem um certo limite E com o tempo A gente vai gravando Conforme pode O tempo passando 2021 Foi um ano Muito difícil Pra mim Eu perdi minha mãe Meu avô também Ficou acamado Foi um ano De muita luta 2022 Foi luta também E já Estamos 2023 Início De janeiro Dia 6 O canal Completou Dois anos Eu tô publicando Esse vídeo Hoje Tem alguns projetos Também Que eu já listei E aos poucos Eu tô Buscando Pra isso Envolve Muitas coisas Sou eu Sozinho No meu canal Às vezes Eu tenho ajuda Da minha namorada Aqui Agora Pra gravar Mas a maior parte Sou eu Sozinho Então A maneira Que você pode Tá ajudando É deixando Seu like Seu comentário Compartilhando Algum vídeo Se você gostou De algum vídeo Agora Nesse começo De ano A gente Adquiriu Um pouco mais De conhecimento Uma visão maior Pra ter uma qualidade De vídeo melhor De saber como Trabalhar com a plataforma E tamo na luta Esse ano Vamos buscar Fazer o canal Monetizar Né Porque não é fácil Você atinge Os mil inscritos Que é no começo Quatro mil horas Mas tamo na luta Aí Pra poder conquistar Esse ano Tem os projetos Também Pra poder agregar Algo de positivo Na sua vida Também Todo o conteúdo Aqui do canal Um simples adesivo É pra agregar De alguma forma Algo positivo Na sua vida Não é apenas Gravar vídeo E postar Como a maior parte Das pessoas O adesivo Que eu criei Foi na base Da minha mãe Tem Tem mais adesivos Para serem criados Tem qualquer teleira Um monte De coisa Que ainda Eu vou postar Aqui com a minha marca Essa semana Eu já vou resolver Já tá pronto E eu vou tá gravando E postando aqui Tudo no seu tempo Com calma Eu agradeço Grandemente Cada um Que acompanha E eu sei Que as visualizações Estão poucas Mas devido ao conteúdo Também E o jeito Que eu apresento Cada vídeo Como eu falei Anteriormente Os vídeos Estão cru ainda Mas é conforme Eu consigo gravar Com o tempo A gente vai melhorando Pega a visão Disso aqui Do mar Como que é Muito bonito Às vezes você tá Você mora no centro Da cidade Ou dentro Da cidade Aqui é uma área Mais turística É uma área Mais pra você Vim na praia Dormir E depois voltar embora Às vezes você tá Na pressão Sabe Coisas Que a gente passa Como eu passo Você passa De ficar na pressão Dia a dia Trabalho Estudar É sempre bom Você aliviar Um pouco a sua mente Sabe Eu vim aqui Tava uma maior pressão Onde Na cidade que eu moro Eu vim aqui Fiquei uns 4, 5 dias A mente já Aliviou um pouco E viva a vida O tempo que tá passando A vida É muito mais Do que você tá Vivendo hoje E agora Sabe Às vezes a gente Fica buscando Estudar Trabalhar Adquirir bens Materiais Claro Coisa boa Todo mundo quer Todos nós queremos Mas O que é realmente A vida Olha isso aqui Onde eu tô aqui A gente tá em Ubatuba Aqui essa praia É Essa praia é Maranduba Essa praia aqui É Maranduba E eu tava Na Lagoinha Que é uma praia Eu acredito Que é um pouco melhor Aí depois eu vim pra cá Que eu tô indo embora Pro apartamento Então Faça o que você Tenha vontade De fazer Não passe vontade Sabe Vem viajar Mesmo que você Junte só o dinheiro Da gasolina Ou do ônibus Venha Viva Às vezes A gente ficar apegado Com trabalho Com estudo Que tem que fazer isso Não tem que fazer Não tem que fazer Claro Você tem que trabalhar Tem que estudar Tem que buscar seus sonhos Mas a vida é viver Você viver as coisas boas Que tem aqui Na terra No mundo Então é isso Estamos aqui Refletindo um pouco Sobre a vida Pensando O que a gente vai fazer Projetos Olhando essa vista O pessoal vendendo Aqui As coisas Pescando Muito bom Muito bom mesmo Essa casa aqui É diferente Com o mar E ela estava vendendo Agora não tem mais Nenhuma placa Mas Ela aluga Pra O pessoal Que é vir aqui Ficar diferente Com o mar Saber qual o valor Do aluguel Tem mais casas Aqui também Antes De você chegar Na praia Que você vem de lá Pra ver essa pista E vem Tem Aqui é um condomínio Na verdade Fica as casas De frente com o mar Tem chalé também É tudo Super bem seguro Tem sistema de segurança Câmera Mais casas E tem também Até academia Pra gente treinar O apartamento Aqui nessa rua Vamos embora Pra casa agora Tomar um banho E pegar a estrada Academia Aqui é uma avenida E nessas partes aqui Tem tudo Tudo O que você precisar Aqui são os blocos Dos apartamentos Onde a gente está E olha Olha o Uno Lá na frente Parado Estacionado E em Onde a gente está E olha o outro Lá na frente E olha o outro 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 O que é isso?